nossas galinhas estão ali aqui atrás de mim é a baia da nossa égua castanha e o serviço por aqui não para no rancho do chapéu e a gente está dando continuidade à construção desse espaço então cada vez a gente vai aprimorando mais a égua está aqui feliz da vida e curiosa para conhecer o novo espaço dela se afastou agora mas está doida para ir lá para baixo tem uma linha impedindo ela de entrar lá porque a gente estava trabalhando com cimento e logo logo vai ter um armário para a gente guardar as traias dela por lá se você ainda não conhece nosso canal acesse rancho do chapéu é só você buscar no google que vai aparecer os nossos vídeos para vocês a gente espera lá